Mas o Sr. José Maria está muito feliz depois do despropósito de ontem. Não devias de estar. É que finalmente me aconteceu algo que há muito devia de ter acontecido. Sabe, Sr. Conde, tenho razões para pensar que logo minha mulher estará de barriga. Mas é uma notícia importante. Dá-me gosto, sabe? Mormente porque sei que vós herdereis um título a que faz jus somente se tiver filho. Exatamente. Não é uma felicidade. E, além do mais, eu descobri. Descobristes o quê? Uma maneira de devolver a moral e os bons costumes ao raial do Tijuco. Como será? Vós me servirá. É uma surpresa. Eu não entendi ao que vós me serem quer chegar. Estive a consultar a Bíblia, Sr. Padre, e li, não me lembro bem onde, que a mulher não deve mostrar o corpo para não tentar o homem. Todo religioso sabe disso. Nesse caso, por que vós mis espadas permitem essa moda despudorada, onde as mulheres exibem as tetas como se fossem cabras? Não use esses termos em recílio sagrado. Perdoe-me. É que devido ao fato de que, bem, finalmente consegui consumar meu casamento, é, estou a adotar a linguagem de macho. É só. Consumou? Ah, mas o senhor merece nossas congratulações. Sim, fico grato. Agora voltemos ao assunto que me trouxe a cá. Pois não, vocês não pensam que as mulheres andam a exagerar, mostrando mais do que deviam? Algumas, sim. São muito ousadas. Pois, em nome da ordem e da moral, a partir de amanhã, como autoridade que sou, proibirei que as mulheres usem decotes. Como fará? Todos os vestidos têm decotes. Vós-me-ser, verá. Então, quer que se pareça com o início de barriga? Vós-me-ser está agindo com excessiva rapidez. Mal dê a notícia de que consumamos nosso casamento e vós-me-ser já quer botar na barriga. Ora, só quero ver como será, Zé Maria. Ah, Zé Maria, daqui a nove meses, quando todos acreditarem que temos um filho, o direito à herança será nosso. Ninguém poderá contestá-lo. Pois, muito bem. Muito que bem. Nesse caso, não é preciso que me abrace, se tudo for solucionado. Ora, acho que foi apenas um abraço. Nada mais. Deixe disso. Eu fico arrepiado. O que pensa disso? O que é? Um artefato que inventei. Mas para que serve? Para colocar sobre o tecote das mulheres. Pois creio que as mulheres do Arraial andam com tecotes muito confundos. O que deixa os homens mais, mais, mais loucos. Vós-me-ser pretende fazer com que as mulheres usem esse babador? Não, por que não? Uma loucura. Sou um homem do rei. Minha missão é lutar pela moral do povo daqui. Seu José Maria, não insista. O povo se revoltará com vós-me-ser. Que se atrevo. Agora preciso ir. O conde Valadares me espera. O senhor conde não está? Ainda não voltou da cesta. É uma lástima, porque eu queria mostrar minha criação a ele. Não importa. Farei isso depois. A senhorinha violante deseja falar com o conde. Ele não está, mas eu a receberei. Essa aqui entra. Onde está o conde? Eu falarei com vós-me-ser. A que veio? É um assunto pessoal. Permitam-me. Mesmo assim, eu prefiro falar com o conde. Ora, não seja rude. Bem sabe que gozo das graças do senhor conde Valadares. E são graças merecidas. Fique sabendo. Bom. Eu vi que o senhor tem realmente alguma influência nesse raião. Acá está uma carta que deve ser entregue nas mãos do conde Valadares. Nela eu peço que a minha situação seja mudada. Mudar por quê? Para mudar de situação, vós-me-ser precisaria se casar. Passaria de senhorinha a senhora. Mas não ouvi falar de candidato a vossa mão. Como vós-me-ser é desagradável. Pegue essa carta que é a sua obrigação. Pois não pego. Se continuará a falar comigo dessa maneira. Ou o senhor pegue essa carta ou eu falarei diretamente com o conde Valadares reclamando de vós-me-ser. Nessa carta eu peço que meu irmão Luiz Felipe deixe de cuidar dos meus interesses financeiros em gênero. Que eu seja independente dele. E se o conde quiser, ele me dá esse direito. Eu nunca do conde nada faria. Pois o que vós-me-ser precisa é de um marido. Eu não pedi conselhos sobre minha vida amorosa, senhor José Maria. Se a autoridade cumpre a sua obrigação. Até mais vinha. Senhorinha Violante. Diga. Não pensa que seu tecote está comprido demais? O que está comprida é a língua de vós-me-ser. Pois me serve a cá falar com eu. A reabertura está vendo ou eu vou fazer vestido? Resolvi que podemos negociar, senhor Jacobino. Se é que compreende o que quero dizer. Compreende, eu compreendi. Eu só não entendi. Não podemos deixar que as mulheres honestas do Arraial vivam misturadas com as outras. As perdidas. Pode ser que eu seja perdida. Uma avassunce nunca me achou. Comporte-se, Maria Benguela. Estou a cá como autoridade. Pode ser que a tenha ofendido uma ou duas vezes. Mas não é preciso que me lembre disso. O caso, senhor Jacobino, é que em certas cortes, segundo eu soube, as mulheres perdidas usavam cinto um dia e noite que se identificava de longe e, em outros lugares, flores de pano. O que é que vós-me-ser quer afinar? Bem, reabrirei a taverna se todas as mulheres de cá usarem vestidos escarlates. Será lindo. Parecerão aves coloridas. E eu ficaria conhecido como o moralizador do desculpa. Vós-me-ser pensa que isso antes dá certo. Dessa forma, não poderão andar pelo Arraial livremente. Pois se andarem pelas mesmas ruas das honestas, serão presas. Sim. Presas. Sra. Zé Maria, eu penso que isso é uma justiça que não tem tamanho de tão grande. Porque eu sempre andei pelas ruas do Arraial e nunca fiz mal a mãe nenhuma. É um péssimo exemplo para as moças de família. Com os vestidos escarlates, será reconhecida de longe e perderá o atrevimento. Pois, eu concordo. Beliano, manda fazer os vestidos que nós devemos reabrir a taverna mais depressa possível. Falta apenas um pão menor para acertarmos o acordo. Mas vencê, faça a sua trouxa e seja feliz. Até mais. Até mais. Até mais. A Sonsen não cumpriu o trato que fez com a Elvira. Ela há de ficar doida, Sr. Jacobino. Doida é ela de se casar com esse Zé Mulher. Agora, dane-se. Sra. Zé Maria, o que faz aquele grupo de mulheres vestidas escarlate? É a ideia que tive, Sr. Conde. Todas as meretrizes do Arraial devem se vestir de escarlate. Assim serão vistas de longe pelas mulheres de bem. Mas por que escolheu essa cor escarlate? Porque é uma cor que assenta bem para as meretrizes. Meu Deus! Perdoe-me, Sr. Conde. Mas o Zé Maria o senhor é o mais no rematado e ofendeu-me gravemente. Perdoe-me, Sr. Conde. Eu não havia percebido que possuíam um jibão dessa cor. Escarlate é a cor das costas de luxo da Europa. E na Inglaterra os trajes de montaria são escarlates. Faz-me ser um inculto, um desastrado. Sr. Conde, hoje mesmo revogarei essa ordem. Mas o Mice me desgostou profundamente. Tarde ideia. As meretrizes deverão usar trajes de... de qualquer cor. Menos escarlate. mas com faixas douradas. Mas o Mice está matrosquela. É uma ordem, não entendeu? Mas nós já gastamos por demais nos trajes de escarlate, Sr. Zé Maria. E as mulheres ficaram mais apetitosas. Ora, vocês não compreendem. Eu decidi diferente. Pois o Mice me leva a foca se eu hei de obedecer. É uma ordem, ouviu? Uma ordem. O senhor Zé Maria até que tem gosto. O vestido fica mais bonito assim, de faixa dourada. Mas o Mice não provou aqui eu, Maria Beliel, que eu estou falto de gastar por conta do Zé Mulher. Já perdi uma quantia grande com os vestidos calados.